Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho de saúde mental e nosso foco será o transtorno de personalidade borderline. Você já ouviu falar? Nós vamos apresentar um artigo aonde traz os sintomas dissociativos e memória no aspecto, no âmbito aí, deste transtorno borderline. Primeiro, claro, nós vamos compreender o que é esse transtorno, vamos entender sobre algumas formas de terapia, algumas práticas dentro de explicações realizadas através de pesquisas, de análises e de compreensões que são abordadas pelo artigo da Fernanda Vecili Souza Silva e da Priscila de Camargo Palma. Lembre-se que nós vamos fazer aquele exercício sempre que eu falo para vocês, quando você for ler um artigo científico, para que você compreenda a linguagem, a profundidade, a aplicabilidade do material, até para ver se é interessante para você ou não, a primeira coisa que você tem que saber é quem são os autores. E no caso deste material aqui, a revista científica Núcleo do Conhecimento oferece esse recurso de investigação para você saber a qualificação dos autores. Então, a primeira autora, ela possui especialização em terapia cognitivo-comportamental, MBA em gestão de pessoas e desenvolvimento humano, formação em terapia do esquema e graduação em psicologia. E a outra orientadora dela, que é a outra autora do material, é doutora em psicologia de um material publicado em 2021. E o que esse material traz, né? A gente vem aqui à estrutura do material. Resumo, introdução, desenvolvimento, método, resultados e discussões, considerações finais e referências. O que esse material buscou trazer? O resumo, sempre ele deve constar, a gente chama de resumo estruturado, porque o resumo, ele vai trazer um apanhado geral de todo o material. É com a leitura do resumo que, para quem pesquisa, vai decidir se é importante ou não, ou se vai, se aquele material é interessante ou não. E para quem está buscando mais informações, apenas porque, de repente, foi diagnosticado, ou tem um parente próximo diagnosticado, que é conhecer um pouco mais, também é através do resumo que vai compreender se esse artigo vai ser interessante ou não. E o que o resumo aqui da Fernanda e da Priscila trazem? Este estudo aponta a relação entre o transtorno de personalidade de borderline, também tem como sigla TPD, sintomas dissociativos e memória. Os sintomas dissociativos, que são caracterizados pela perturbação ou descontinuidade da integração normal de consciência, memória, identidade, emoção, percepção, representação corporal, controle motor e comportamento, dos quais fazem parte as alterações de memória. Foram incluídos dos critérios de diagnóstico do TPB apenas no Manual Diagnóstico Estatístico Estatístico de Transtornos Mentais 4, tendo sido mantido no DSM-5 e ainda existem poucos estudos sobre a prevalência destes sintomas no transtorno e sua influência. A dissociação relacionada ao estresse ocorre em 75 a 80% dos pacientes com TPB. Foi realizada uma revisão bibliográfica com leitura, análise e interpretação do material com as abordagens relacionadas ao tema de estudo. Este artigo apresenta diferenças de definições de dissociação, deste a interpretação psicanalista até a visão neurobiológica e ainda as principais formas de tratamento na atualidade. As derivadas como terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética e terapia do esquema. Então, apresenta as palavras-chave, borderline, dissociação, memória, tratamento e personalidade. Obviamente, na introdução, busca apresentar todo o material através dos autores que foram investigados, compreender esse papel, não só do transtorno que a gente vai trazer aqui, que as autoras vão trazer, as conceituações, as definições gerais, sobre a questão da dissociação, que como a gente pode ver lá no próprio resumo, existe uma diferenciação na própria literatura. Essa diferenciação está relacionada também às áreas da literatura. Então, se você for na investigação psicanalítica, a dissociação vai partir de uma vertente. Se você for na área neurobiológica, da neurociência, você vai ter outros aspectos dissociativos que vão ser apresentados e são justamente isso que as autoras trazem. Dentro desses aspectos de dissociação, as autoras também investigaram a memória e, consequentemente, as práticas terapêuticas. Então, esse artigo, ele traz aqui um apanhado geral nesse contexto do borderline. Aí, elas colocam discussões sobre o objetivo e o ambiente geral do trabalho. No desenvolvimento, eles trabalham, então, com a psicologia da personalidade e aí elas focam aqui no tema investigado. O transtorno de personalidade borderline é caracterizado por notável instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem e nos afetos, com impulsividade acentuada e é relativamente comum, 1,6 a 5,9 da população, segundo os dados da APA 2014, sendo cerca de 70% mulheres, de acordo com Beck, Davis e Freeman, e de acordo com Krause. A dissociação relacionada ao estresse ocorre em 75% a 80% dos pacientes com transtorno de personalidade borderline. E aí elas continuam. É interessante notar que, além de os sintomas dissociativos integrarem os critérios diagnósticos para TPB, o transtorno dissociativo de identidade e o transtorno de personalidade borderline são comórbidos. 10 a 27% da população borderline pode ser diagnosticada com TDI e 30 a 70% da população com TDI pode ser diagnosticada com TPB, de acordo com essa informação aqui, de acordo com esse material do Curzequa, de 2009. Então, ele e mais autores realizaram esse material. Aí elas colocam sobre os critérios da dissociação, trazem o que elas prometeram lá em cima, de acordo com cada teoria, de acordo com teorias de diversas áreas diferentes. Falam sobre as coletas dos materiais que foram investigados e como foram investigados. Trazem, então, os resultados e discussões dos materiais aonde propuseram a terapêutica, principalmente da terapia comportamental dialética, da terapia cognitiva. E aí a gente encerra falando um pouquinho das considerações finais que as autoras quiseram. E aí a gente encerra falando das considerações finais que as autoras trouxeram aqui para a gente e lembrando que esse material está disponível gratuitamente na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento e que você pode baixar esse material e ler com atenção que traz informações valiosíssimas, tanto se você é profissional, quanto se você é acadêmico ou, como eu falei, tem alguém, né, tem esse transtorno ou tem algum conhecido e que você queira se integrar mais sobre o assunto. Nas considerações finais nós temos a alta prevalência de sintomas dissociativos e alterações de memória no transtorno de personalidade borderline e a sua influência sobre o curso e o tratamento do transtorno apontam para a necessidade de mais estudos sobre o assunto. A dissociação e a memória já vem sendo estudada desde o século XIX, através das histerias e da Hermann-Ebhaus, respectivamente. Mas apenas em 1952, a dissociação e consequentemente as alterações de memórias passou a ser considerado um critério diagnóstico para o transtorno de personalidade borderline sendo mantido no DCSM-5. Apesar disso, há poucos estudos sobre dissociação que não estejam relacionados ao transtorno de estresse pós-traumático e ao transtorno dissociativo de identidade. Ainda não foram encontrados artigos abordando o tratamento de tal sintoma. A TCC e as suas vertentes como a TBT, terapia do esquema e MindFunds oferecem uma gama de protocolos de tratamento, bem como informações consistentes sobre o funcionamento cognitivo do indivíduo com TPV. O EMDR apresenta possibilidades de tratamento para a dissociação trabalhando com reestruturação cognitiva. Vale salientar que, independente da abordagem, a importância da relação terapêutica foi considerada em todos os materiais utilizados. Sugere-se que mais estudos sobre o tema, visto que o material sobre a tal relação é escasso. Além disso, que sejam feitas pesquisas sobre os meios de tratamento de pacientes com transtorno de personalidade borderline e sintomas dissociativos, considerando-se prevalência dos primeiros nessa psicopatologia. E aqui a gente tem todas as investigações, todos os materiais que foram investigados e lidos, mais uma vez salientando que o material científico é exatamente isso. É a execução de um material realizado através de muitos outros materiais que são estudados e investigados e, portanto, oferecem informações sólidas, ou seja, não são achismos, são informações aonde as autoras trazem aqui que podem contribuir para a sociedade de forma geral quanto para a academia. Espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo e ainda vai lá na revista Núcleo que tem muito material interessante para você investigar e conseguir melhorar o seu conhecimento e a sua capacidade intelectual. Um grande abraço e até a próxima!